Como é? Minha nome é Sorayda Molina Arundel. Carta de Pablo na Romana, capítulo 1, versículo 8, teco 32. Tua gente está culpável, pois Deus foi díxelo da lagoza com esta castiga turpica e maldade de gente com dor de uma vida malvada e trova a sua verdade e sai na clara. Deus te castiga na pa sobranam da boa altura de lo que hende por sa de Deus. Deus me amostranam e sei. For de tempo que Deus crea o mundo, hende por compro de claramente quarta e característica invesível de Deus. Esta, o seu poder não tem fim e que em verdade é da Deus. Hende por mira e saque de lo que Deus a crea, pensei que não tem desculpa. Não sei o que Deus tem existido, mas todos nós não te dão glória e merece, nem não te agradecer. Não tem pensado que não tem desculpa e escuridão que não tem desculpa. Não tem pretende de estar sabendo, mas não tem para virar assim no bobo que não tem desculpa. Então, a grandeza é da Deus que está imortal para a imagem de forma de gente mortal, para bestia com quatro patas e reptil. Pensei a Deus a entregar-nos na época que ria-não com o coração que deseja. Esta é a coisa vergonzosa com o outro um que está fazendo com o outro. Ela é entregar-nos para sobre-não que muda-não a verdade de quem Deus está para mentir. Não te adora e sirve o que te cria no lugar de Creador. O merece alabança para sempre. Amém. Já o rio de tais que costan aqui, Deus a entregar-nos na nam paixão-nos vergonzoso. Para sobre-não, você pode praticar relacionamento sexual inatural no lugar de lo que está natural. Anto, o rio de tais também tem relação natural com a gente e a química de paixão para o outro rio de tais. O rio de tais que é vergonzoso com o outro rio de tais e a desculpa na lojaia e o castigo merece para não perversão. Anto, como nós não gostamos de tais com o outro rio de tais e a desculpa na lojaia e a desculpa na lojaia e a desculpa na lojaia e a desculpa na lojaia. Arrogante, brumado, tramado de maldade e desobediência na namaiorna. Não tem compreendimento. Não tem cumprimento com a palavra. Não tem carinho. Não tem cumprimento com o outro rio de tais e a desculpa na lojaia e a desculpa na lojaia e a desculpa na lojaia e a desculpa na lojaia. Também há-se meskos. Amém. Amém.